Música Nós de Serra Negra estamos aqui para apresentar singelamente uma música da paz e fazendo com que esse dia seja muito especial e um caso a coração para cada ser humano. Nós viemos de uma escola e de uma cidade muito gostosa, muito pequenininha, mas com pessoas com coração generoso. Então, humildemente, nós estamos aqui para cantar para vocês e agradecemos essa tarde tão maravilhosa. A paz, roupa nova. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar o jeito de achar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma linda luz. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais. Para encontrar o caminho da esperança, sinta. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens. Se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, o não que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra ser feliz. A gente tem que arrumar o pranto dos homens. A gente tem que arrumar o pranto dos homens. E a esperança Um peixinho Este canto Abra o prato do mundo Pra trazer A esperança E dividir O amor Vai, galera! Vai, galera! A liberdade A força A força A força A força Venha Já é hora De acender a chama Da vida E fazer a terra E verá O que é o fim Quando a dor e sofrimento Em falta A gente ainda tem Pra manter A fé e o sonho Buscar Lidar bem A lição Pro futuro Vem da alma E o coração Pra buscar a paz Não olhar A abraço Com o amor Se você Você começar Com todos os mãos Acompanhar Amor 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 E a esperança Enche Enche-me Todos os mãos Com o som Amor 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 Amor